A gente criou esse quadro aqui, um quadro polêmico, e você foi alvejado nesse quadro aqui, o nego falou seu nome aqui de brincadeira, agora você tem, é bíblico, os humilhados serão exaltados, portanto você tem o seu direito de resposta, você pode dar agora, normalmente eu explico, mas você de tão citado já conhece como é que funciona a brincadeira, não, você votou nele, Márcio Ramos deu um voto positivo, então você tem direito agora de um voto e um veto, certo? O voto e o veto são para personalidades de mandato, você só pode dar o voto e o veto para quem tem mandato, e a banana, ela é totalmente aleatória, você manda para quem você quiser, e para quantos você quiser, até acabar aí o caixa de banana. Pois bem, o meu voto, ele vai em direção de um vereador que acaba de assumir um mandato, foi suplente, estava como suplente, não só por ser um amigo pessoal e particular, o Gilson Guimarães, seu colega de empresa, é uma pessoa que eu tenho um carinho, eu mesmo respeito, é bíblico dizer que há amigos que é mais chegado que irmãos, e Gilson é essa pessoa para mim, então assim, e não só por ele ser um amigo mais chegado do que irmão, que vai o meu voto a favor da permanência dele na Câmara, vai pela competência, pela contundência, pelaquele homem aguerrido, brigão que ele é, mas em pró do bem comum, em pró do bem-estar, então o meu voto, ele vai em direção do meu colega e amigo, irmão, vereador Gilson Guimarães. E o meu veto, talvez, algumas pessoas esperassem, ou estejam esperando, é para, talvez, o revanchismo de alguém que sentou aqui nesse sofá e vetou a mim, e eu não irei fazer isso. Não irei fazer porque o meu veto, ele vai na direção do que eu acho, do que eu penso, do que eu defendo. É um veto técnico. Um veto técnico, e espero que este nobre colega, ele possa reavalizar, reavalizar a questão do seu posicionamento, porque eu entendo que ele pode contribuir muito mais. Eu acho que ele se limita em fazer parte das discussões e poder dar a sua contribuição. As poucas vezes que vi ele falar, sei do potencial que ele tem e do tanto quanto ele pode contribuir. Então, o meu veto não vai na direção dele não se reeleger, mas vai na direção dele se despertar e poder oferecer aquilo que ele tem. É o vereador Darlan. Vereador Darlan, votado aqui, vetado aqui por Cleto da Banana. E agora, a novidade que a gente tem no quadro, a banana. A banana, ela é totalmente livre, randômica, você pode mandar para quem você quiser. Ah, eu vou preferir mandar para todo mundo a banana, sabe? Todos que libertaram. A banana eu vou mandar para todo mundo. Eu vou mandar para os meus amigos, eu vou mandar para os meus eleitores, eu vou mandar para a minha família, eu vou mandar para os meus assessores. Agora, não vai ser de graça, não. Vão lá no depósito de Cleto da Banana, compra a banana, porque não tem coisa melhor do que a banana, porque ela contém muitas vitaminas, contém calço. Não iria mandar direcionado a nenhuma pessoa na questão de revanchismo. Então, a banana eu ofereço a todo o público, porque a banana é uma fruta muito boa de ser consumida. É o ponto chegando. O cara, ao invés de patrocinar a gente, vem fazer propaganda aqui na entrevista.